Já te preciso de uma opinião dos mais sabios, ansiões apenas. Sou o braço direito do Bolsonaro e estou pensando em doar os baianos para outros países. Doar como um presente o que acham? Tudo pelo bem do país. O que acha dessa ideia, Nelson? Eu não escutei certinho não, mas eu apoio.